Safada que vicia, medo que instiga Me odeia porque eu boto o sarrafo lá em cima Frio e calculista, até bebo equilibrista Não mete o louco que eu te meto louco, mas ainda Não é normal, mas alivia Tem que pagar pau e de cortesia Eu tenho um número e ainda sou artista Mamãe dizia que é impossível, minha filha Pra fazer carinho eu morto Pra te amar eu viro o olho Pra aguentar eu meto louco Vivo na base do soco Seu tudo pra mim é pouco Quer pular no meu pescoço Se tentar brigar comigo Morre no fundo do poço Não é normal, mas alivia Tem que pagar pau e de cortesia Eu tenho um número e ainda sou artista Mamãe dizia que é impossível, minha filha Pra fazer carinho eu morto Pra te amar eu viro o olho Pra aguentar eu meto louco Vivo na base do soco Seu tudo pra mim é pouco Quer pular no meu pescoço Se tentar brigar comigo Morre no fundo do poço Olha só! Se torna louco Vivo na base do soco Se torna louco Vivo na base do soco Se torna louco Vivo na base do soco Fa de onda louco Vivo na base do soco Se torna louco